Olá irmãos, aqui é o Alucinei Bênia falando para torcer para vocês o aplicativo do Teconomy. Interessante aqui, o aplicativo Teconomy. Você pode achar ele no Play Store, o aplicativo Teconomy, pessoal, você pode achar ele no Play Store, ele sempre estava atualizado, a última atualizada foi no GT8, 7 de junho, ferida aqui, estamos no GT8, aqui ele falando aqui, está até rachada, essa questão aqui que por muitas vezes já vem sendo colocada, questão dos terremotos, a abertura do abismo, dos outros canais que eu já comentei com o pessoal isso aí, questão aqui da Coreia do Norte ali, aqui ele é um novo crescente do México, imigrantes, do Japão, aqui falando da questão da prostituição, na Índia né, na Ásia né, em foco aqui, os tweets, né, acho que é uma coisa feia com os tweets do Trump né cara, e a brincadeira aqui é a Europa né, sabe que ele está comprando a periga ali com a China cara, essa guerra comercial com a China realmente vai deixar o Brasil em mais maus lençóis ainda, pessoal, se preparem-se, como a gente já vem falando, tem as quatro luas de sangue de 2014 para cá né, e aí e aí e aí Uma coisa aqui dos... Aqui então, né, essa guerra aqui Olha só, o... A guerra, né, comercial entre a China e os Estados Unidos Pessoal, aqui no carrinho ali são os... O Irã e ali os países ali, ó, da Oceania Obrigado, né, essa guerra comercial, hein, essa aqui é a... A gente tá vendo essa questão dos trones, né, cara? Tivemos trones ali atacando lá pro Saltita Com os trones iranianos A gente fala que são IEM que tá atacando, mas são trones do Irã Essa foi a última edição, pessoal, tem umas outras edições aqui Se você tá baixando esse aplicativo Se esse aplicativo for... Você vai ter algo mais... Aqui eu tô presente no México, acho que eu não abri Aqui, eu tô com o John Team, né, de quando foi Aqui, aqui são as capas da revista, pessoal Se você manda E tem a revista em si Que você não pode dar uma olhada Nesse acontecimentos Tentar deixar... Tentar deixar vocês mais atualizados Como os mais vídeos Sobre essa... Sobre essa... Essa edifícia também que é meio que profética, né Que ela é dos senhores do mundo Nossa Então, a gente tá... As dicas e as diretrizes Pra onde o sistema Pra onde essas coisas Pra onde as profecias Se estão levando, né, pessoal Pra ter essa preparação Como eu comentei ali A questão do... Do nosso trabalhar em código, né, cara Como os profetas Como os... E é isso que é mais ou menos Que a tecônome faz, né Com meio que parábolas Enigmas Ela vem trazendo suas reportagens Irmãos Conforme... Eu vim, ó Aqui foi ali quando teve o encontro, né Dos presidentes coreanos Presidentes da Coreia, do Sul e do Sul Do lado norte-coreano Espero que vocês tenham se interessado Isso aí eu venho Depois tá tendo mais e mais Isso aí Deve ter coro Isso aí, conforme eu tô lançando também Tentar lançar uma por... Por edição Essa aqui fica bem interessante também, né A metrópole armada, né, cara Tipo, ó Survivor, Survivor no Motor Também bem intenso aqui, pessoal Essa manchete Tá, então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Tchau